Eu tenho certeza que você ama a sua família, que seja um, dois, três, quatro, não importa Mas você ama a sua família, não ama? Mas é importante que exerçamos esse amor Na prática, não apenas, ah, eu amo, eles estão lá, eu estou aqui Não, procure interagir mais, olha Nós estamos ouvindo constantemente dos espíritos amigos Que precisamos estarmos mais próximos uns dos outros Então esteja mais próximo dos teus Expresse mais o seu sentimento Expresse, é fundamental Olha, há um trabalho espiritual oferecido a todos Para que possa blindar a sua família de todo o mal É por isso que eu tenho aqui em mãos, ó A minha vela e meu óleo de mirra A espiritualidade nos convida para proteger o nosso lar Ungir a nossa vela e acendê-la Com o intuito de blindar a nossa casa contra o mal Nós vamos falar sobre isso Madrugada com Deus Aproximando a espiritualidade De você Bom, muitíssimo bom dia Bom domingo a você Não importa a hora que está aqui, ó Acompanhando, não importa Importa que aqui você está Então eu desejo do fundo de minha alma Que você tenha um domingo de muita paz De muito amor em família Hoje Hoje é dia 1º de outubro Há mais de dois meses Bezerra de Menezes Convidou a todos nós Em nome de Maria Santíssima Bezerra de Menezes Convidou a todos nós Se quisermos É um convite Que trabalhássemos a blindagem Do nosso lar Da nossa família Que fizesse uma ancoragem De proteção Para que nada venha atingir Aqueles que nós amamos Nada venha atingir A nossa residência Que é o local sagrado Onde todos os dias Nós descansamos o corpo Recuperamos as forças físicas E principalmente Nos conectamos Com a nossa família espiritual Então Bezerra de Menezes Nos orientou Que acendamos em nossa casa Uma vela Azul claro E punja essa vela Com óleo de mirra Logo nesses primeiros minutos Deste dia 1º de outubro Como for orientado Dia 1º Dia 11 21 E 31 de outubro Que acendamos a nossa vela Eu fiz questão De vir aqui Junto com você Porque olha De fato Para mim você É a minha família Eu não falo isso Com hipocrisia Ou com falsa Falsidade Não Eu falo de coração Para mim Se você está aqui É uma família Então eu estou te convidando Família Vamos nos proteger Então eu vou acender Essa vela Vou ungir Com todo o meu amor Para que você realmente Se sinta protegido Vou fazer aqui A acender da vela Pedir a proteção Para toda a casa Templo espiritual Maria Santíssima E para todos nós Que estejamos sobre A proteção de Mãe Maria Ungir a vela Simples Simples Cada um tem o seu jeito Olha Está aqui a vela Está aqui a mirra O que eu vou fazer Pego a vela Molho o meu dedo De mirra E peço Que essa vela Proteja O templo espiritual Maria Santíssima De todo o mal Que essa luz Ao acender Possa clarear Os caminhos De todos nós Família de Maria Que assim seja A vela está ungida Nós vamos Agora acendê-la Vamos tirar aqui Vamos acender a vela Tudo muito simples Mas com muita verdade Em nosso coração Tudo com muita simplicidade E verdade A vela acesa Colocamos a proteção E vamos Pedir a Maria Santíssima Jesus Que nos proteja E proteja Todos os nossos Vamos Falar Com Deus E como Bezerra de Menezes Nos orientou Nós pedimos Senhor Com muita verdade E sinceridade De alma Que proteja O nosso lar Que proteja A nossa casa Que proteja Todos os nossos Queridos Familiares E dizemos Pai nosso Que estás Nos céus Santificado Seja O vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como nos céus O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai Senhor As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A todos Quanto tem Nos ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livra-nos Do mal Porque teu É o reino O poder E a glória Para todos Sempre Amém 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 A ti Mãe Maria Santíssima Que fora designado Pelo Cristo Jesus Para ser A protetora Das famílias Das famílias Nós pedimos Mãe Proteja a minha Também Proteja a família De todos estes Que estão conectados A casa de Maria Para que eles Possam interagir Um com os outros E possam Proteger-se Mutuamente Pelo amor Que tem Um para com os outros E pelo amor De Deus De nosso Senhor E de ti Mãe Por isso pedimos Com muita verdade E sinceridade A ti Ave Maria Senhora Cheia de graças O Senhor é convosco Bendita Mãe Sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Jesus Rogai por nós Os teus filhos Agora E por toda A eternidade Que assim seja Amém 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 Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Eu acredito Eu acredito Eu acredito Que o amor É a força Mais poderosa Existente No universo Eu acredito Que o amor Cria um escudo Protetor Que impede Que qualquer tipo De Névoa escura De Negatividade De sombra De maldade Atinja Atinja aquele Atinja aquele que está Protegido pelo amor Que está Em volta Deste amor Eu acredito Eu acredito Eu acredito No poder De um ritual De fé Eu acredito Eu acredito Que essa pequena Chama Ela pode ser Imensa Quando ela Te proteja Não apenas Por falta Por falta De amor Não perca Faça a sua parte Independente se há Crença deles Ou não Naquilo que você faz Faça com amor Proteja a sua família Giuseppe do Espírito Santo Todos vocês Que estão ouvindo Esta palavra Estão tendo A oportunidade De entrar Neste arquivo Espiritual De vocês Entre lá Neste arquivo Que estou Sou tu E eu Sabem que existe Erranque Desse arquivo Esses sentimentos Que tu sabe Que lhe faz Mal Se tu é intolerante Com tua companheira Ou com teu companheiro O defeito Não é dela Nem dele É o teu Tu que precisa Melhorar Isso em toda Tua vida Entre nesse Arquivo Espiritual Que tu tem Que tu sabe O que te faz Mal Que tu sabe Que está Atrasando Tua evolução Espiritual E elimine-os Estão a entender O que Giuseppe Está dizendo? Quando se está Em terra Encarnado Existe esse poder Que Deus Deu a ustedes Chamado Livre Arbítrio E só tu Ninguém mais Pode fazer Essa melhora Esse crescimento Íntimo Espiritual Emocional Eu sei que muitos Estão a pensar Isso é muito Difícil Eu sei Eu sei Eu sei que é Difícil Mas é possível Esse é o nosso Trabalho De esses Ciganos E ciganos Maravilhosos E de todas Entidades que aqui E em tantas outras Casas Se manifestam Através de um médium Ou se manifestam Através dos oradores Dos pregadores Dos pastores Porque Dio santo Está em todas As casas Que levam A palavra De amor Não sejam Ignorantes De achar Que Deus Atua Numa casa Numa igreja Em outra Não A palavra De Dio Quando é bem Executada É a presença De Dio Então o que eu quero Dizer para vocês Hoje Nesse dia Entre nesse Arquivo espiritual De cada um De vocês E faça Uma faxina Espiritual Quem é Ignorante Sabe Que é Quem é Intolerante Sabe Que é Quem é Impaciente Sabe O que é Por que Deus Deu o livre Arbítrio Para que Só você Se responsabilize Pelos teus Atos Se tu Tem uma Família A quem tu Escolheu A companheira Que tu Escolheu O companheiro Algum motivo Aí Por que Estão juntos Tudo Tem um bom Motivo Então Não espere O espírito Está fora Do corpo Para ter A grande Visão Aquilo que Giuseppe Está a dizer Se entrou No teu Corazão Escute E pratique Se aquilo Que Tudo Don Carlos Ramirez Fala Entra no teu Coração Pratique Tudo aquilo Que Esmeralda Diz A teu Coração Se entrou Se entrou No teu Coração Pratique Obrigado Obrigado Meu irmão Obrigado De fato Nós precisamos Nós precisamos Dessa interação Com os nossos Familiares Da paciência Sabe quando a gente Faz a prece do amanhecer Senhor Me dá paciência Compreensão E prudência A paciência Para lidar Um com os outros A compreensão Hoje ainda Hoje Mais do que nunca Há muita Intolerância Não é Uma intolerância Qualquer coisa Aquela explosão De raiva Por causa De Discórdia De opinião Divergências De opinião Então A tolerância Paciência A compreensão E prudência Precisamos Compreendermos Uns com os outros Então Meus irmãos Que façamos A nossa parte Obrigado Julio Julio Obrigado Josep Do Espírito Santo Obrigado Pelas suas palavras Amorosas Carinhosas E tão Certivas Não é Tão certivas Por que Que as pessoas Gostam Das mensagens Por que Que você gosta Da mensagem Dos espíritos Hein Das mensagens Que esses espíritos Trazem Não é porque Ela toca No profundamente Nos faz pensar E poxa Eu ouço aqui As pessoas Eu ouço não né Eu leio aqui As pessoas comentando Essa mensagem Foi pra mim E de fato De fato Porque os espíritos Porque os espíritos Sabem o que nós Precisamos Eles sabem Eles sabem sim Eles nos conhecem Então Mais uma vez Obrigado Josep Do Espírito Santo E vamos dar continuidade Vamos ouvir A mensagem Do mundo espiritual O mundo Está em doidecer Vocês já estão a sentir isso E não é só o clima Do planeta É o clima Do ser humano Quem já viveu Nesse país Há 60 40 50 60 anos Para trás Percebe Como está diferente E vai continuar Mas Josep Vai melhorar? Tu acha que ser humano Está melhorando? Por aí Tu já sabe o futuro Ser humano como um todo Estás melhorando Ou piorando? Nature Non facete saltum Não é assim que se diz Em latim A natureza Não dá saltos Tenha um caminho Então Meus irmãos E minhas irmãs Oração Cuide de tua família Converse mais Estejam mais perto De teus bambinos De teus filhos De teus crianças Não os pressionem Para mudar Não esqueça Que ali existe Uma personalidade Material E principalmente Espiritual Se você Presiona Quando você tem Um corpo físico Muito pressionado É como uma panela De pressão Ela Explode Se não sair Aos poucos E o que faz Um filho Crescer Estabilizado É a conversa É o entendimento E eu vou dizer Mais uma coisa A todos Nunca pensem Que teus filhos Não escutam O que tu fala Escutam E guardam Tudo Se não guardam Na mente Guardam Na alma Porque Depois de milhares E muitos anos Centenas de anos Ainda me lembro De muitas E muitas Reencarnações De minha vida Então minha palavra Hoje É de reflexão Entre no arquivo Espiritual De vocês Erranque Esses sentimentos Que lá estão Preservem Preservem o amor Sofrer Por mais de Dozentos e poucos Anos Em regiões Escuras Se vingar Tudo que tu passa Em tua vida Não é Por acaso Então tenho Então tenho que aceitar Tudo é ruim Não estou dizendo Para aceitar Estou dizendo Para entender Como está Tua vida Hoje Está certo? Que mestre Jesus E santa Saracali Ilumine Cada um De vós E que cada um Receba Aquilo que Veio buscar Mediante Sua fé Não nos Ciganos Mas em Cristo De Dio Salve Jesus Salve Jesus Das turbulências De cada um Será que não? Será que não? Será que tudo que acontece Na natureza Não é o reflexo De dentro de cada ser humano? Então meus irmãos É preciso Redobrar Redobrar Atenção Precisamos Atentos Estarmos Mais do que nunca Mais do que nunca A oração E vigilância É bem Colocada Neste momento Então fiquemos Atentos Fiquemos atentos Para não cair Nas provocações Não nos afastarmos Dos nossos familiares Não deixarmos De fazer A nossa parte Não deixarmos De comungar A nossa fé Sabe Ouço O dia Ouço Todos os dias Os espíritos Pedindo Gente É hora De Aplicarmos A nossa fé Não é hora Apenas De dizermos Que temos fé É hora De aplicarmos A nossa fé Manter A serenidade Não cair Nas provocações Trabalhar O equilíbrio Vibracional Da nossa casa Cuidado Com as vibrações Do seu lar Cuidado Com as discórdias As discussões A intolerância Mais do que nunca Precisamos Redobrar Esta tensão Esse cuidado Com Aquilo Que é de mais Valioso O amor Entre família E aí eu digo Eu estendo Como nós fizemos Aqui Acendendo a vela Em prol Dessa família Templo Maria Santíssima Por quê? Porque precisamos Estender Este amor De família Para o máximo De pessoas Possíveis Como é o que Nós fazemos Dentro do Templo Maria Santíssima Que é sim A família De Maria É a família Deste espírito Que Designado Por Deus Para representar A mãe De Jesus Ela Ela Hoje Atua como Mãe da Humanidade Então Aqui no sábado Ontem Não Na sexta Ela me Dizendo O sonho Também é meu Porque eu faço Parte Dessa casa Aquilo Olha Aquilo Tocou no meu coração Isso é muito Isso é muito bom Saber que você Se sente parte Dessa casa Que bom Que bom Minha irmã Que bom Que eu acredito Que muitos Hoje Também Têm Esse mesmo Sentimento Não é Isso é bom E a casa Só tem Um propósito Acolher Todos Que precisam De ajuda De acolhimento De amparo De socorro De assistência De uma palavra De amor Vamos a sala De concentração O intercâmbio Mediúnico Sala De concentração A mediunidade Se torna Cada dia Mais rara Diante Dos conceitos Em que a humanidade Na sua interferência Na conduta Do conhecimento Impõe Aos seres humanos Ainda Despreparados Para enfrentar Os efeitos Em que essa energia Provoca No seu ser Quando os holofotes Começam a intervir E a causa Começa A mudar O trabalho Passa a ser Uma obrigação E dentro da obrigação Não há comunicação E muito menos Manifestação Aos médiuns Que Envaidecidos Ou enfurecidos Por estarem ali Às vezes Quase que desconhecidos Mas alimentando Em seu coração Sentimentos nocivos Que atrasam A sua forma Entendimento Dentro das circunstâncias Renovadoras Que sua alma Ali No lápide De suas vidas Foram encontradas O caminho A seguir Sempre vai requerer Uma renovação Constante De fé E principalmente Da disposição E alegria Em servir A aura Do médium Se expande Quando a sua emoção Verdadeira Em servir Demonstra-se No seu olhar Nas suas ações E principalmente Nos resultados Concentrados Das tarefas Que os mesmos Realizam Os médiuns Jamais Medem força Um com o outro Que sabem Da importância Do elo Em que são Dentro dessa esfera De trabalho Da ordem Advinda De Nossa Senhora Que plasma Aqui No ambiente Em que estamos É preciso Que cada um Se analise Mediante Os fatores Que estão Servir Onde precisar Servir Ou servir Onde apenas Quer servir Oração E a vigilância E dentro Das atividades De realizações As faces Da vibração Ficam Plasmada No vaso Físico De cada um É preciso Apenas Entender Que o trabalho Advogam A sua vida A caridade Ao benefício Da riqueza Enfim Dar os débitos Que traz Só é necessário Consciência Da missão Que fazes Aqui Vemos que Há irmãos Que estão Estão ficando Pelo caminho Estão se perdendo Em suas vidas Por substituírem Sua evolução Pelos conflitos Internos Que deveriam ser Passageiros É preciso O alimento O amor Afim de resgatar Os irmãos Que estão Se distanciando Para que não haja Depois Cobranças Dentro dos vales Aonde Choram Os irmãos Análise As últimas Reuniões Esses últimos Dois meses Nas atividades Desta casa Nosso irmão Em Cristo Joshua Estão Sala de concentração Estudar a mediunidade É fundamental Para que entendamos O que acontece Com as pessoas Que nós amamos Para que entendamos O que acontece Conosco mesmo Estudar a mediunidade Te dá muito mais Possibilidade De interpretar melhor Tudo o que acontece Na sua vida Sim, estudar a mediunidade Te dar estas condições Por isso Todos os dias Nós falamos De mediunidade Todos os dias Nosso amigo Gilberto Rissato Direto da sala De concentração Explica claramente O significado Da mediunidade Isso é muito Mas muito importante E olha O que nós fazemos Aqui diariamente O que você faz Diariamente Acompanhando Madrugada Com Deus Se não Desenvolvendo A sua sensibilidade A sensibilidade Desenvolvida Te dá condição De entender melhor A necessidade Dos Teus familiares Te dá condição De se entender melhor É fundamental É fundamental Que nós Guardemos Esse tempo Para estudar Eu acredito Que você está Se beneficiando Muito Eu acredito Com Madrugada Com Deus Eu acredito E por que Que muitas Pessoas relatam Não sei se é o teu caso Que depois Que acompanhou Aqui a casa De Maria As coisas mudaram Em sua vida A sua visão mudou Por que? Porque você está Se desenvolvendo Como um Ser mais sensível Isso é fundamental Isso é desenvolver Mediunidade Isso é desenvolver Mediunidade E faça isso Com naturalidade Porque desenvolver Mediunidade É fazer com que Você se torne Melhor em tudo Em tudo Então obrigado A você Por estar conosco Aqui nesse trabalho Obrigado mesmo Quanto mais envolvido Você se sentir Com o trabalho Que essa casa realiza Olha Tenho certeza Que melhor benefício Você terá Porque o propósito É te convidar Para fazer caridade Entra Vamos fazer caridade Vamos ajudar o próximo Olha Sabe qual é o convite Da casa? Que você se torne Um bem-aventurado E o que é um bem-aventurado? É aquele que tem condição De fazer Pelos necessitados É aquele que Prontifica-se Em ajudar Bem-aventurado É aquele Que pode Ajudar um doente Do que está Na condição De doente Precisando de ajuda Bem-aventurado É poder Ajudar uma família Com a cesta básica Do que está Na condição De precisar De uma cesta básica Bem-aventurado É aquele que faz Uma prece Para alguém Do que Precisar Que muitos Façam prece Para ele Então Te convido Meu irmão Venha ser um bem-aventurado Bom Minha vela está aqui A nossa vela está aqui Faça a sua O seu ritual de fé Em prol da sua família O programa chega ao fim Que esse domingo Seja de muita firmeza Firme esse compromisso Familiar Faça isso Não deixe de acender A sua vela E pedir para Proteger a sua família Hoje Dia 1º Dia 11 Dia 21 E dia 31 Tá bom? Meu forte abraço A você Salve Jesus Salve Maria Santíssima Madrugada com Deus Do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando a espiritualidade De você A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL